E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters Maximum Impact e como vocês podem ver aqui, hoje estarei jogando com o K-Dash Só quero dar um avisinho aí, eu sei que eu demorei muito pra fazer a continuação da série aqui do Maximum Impact 2 mas quero deixar avisar agora que a partir de todos os dias nós teremos um vídeo de Maximum Impact 2 às 16h e 17h Independente se eu lançar vídeo de outros jogos, as 16h e 17h estarão reservadas apenas para vídeos de The King of Fighters Maximum Impact 2 Então eu irei jogar com todos os personagens que faltam, inclusive os que não tem história Então eu vou jogar com eles, então fiquem ligados aí, todas as 16h e 17h vai ter vídeo aí do Maximum Impact 2 até a gente concluir todos os personagens, beleza? Então vamos continuar aqui, a última que eu joguei foi com o K-Dash Vamos jogar com o K-Dash aqui e vamos continuar aqui a nossa trajetória Bora lá K-Dash Tá bom, vou até tesourar esse daqui porque... É... não dá pra traduzir não, cara Tá muito rápido esse texto, não dá nem pra gente pausar o texto Mas enfim, vamos lá Leona, oi, oi, oi Leona, oi, oi, oi Não posso garantir que você sobreviverá isso Não é... opa Ok Opa Ok Ok Eu sou horrível com o que ele é Vamo lá A gente vai, a gente joga do jeito que puder Vambora Ronda 2 Faltar Opa 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 Seja Até eu me acostumar de novo com isso ai, né Acostumar de novo com os controles aqui, vai demorar um pouco Vai demorar um pouco Ele tem uma rasteirinha Our Santa Impa Opa Depois Eu sou uma luta simples aí de começo, nada de surpreendente, mas tamo indo bem. Não me toque de novo. Um garoto cheio de não me toques. Vamo ver quem que será o nosso próximo aniversário. Lembrando que a tela de login nunca é, nunca representa o mesmo oponente que a gente vai enfrentar. Por exemplo, tá vendo? Mais Shiranui, com seus peitos saltitantes. Essa física zoada desse jogo aí. Você acha que pode me fazer suar? Vamo ver mais Shiranui. Vamo ver. Ok. Tem que tomar cuidado aqui com as... Ok. Tem um copo que chuta, né? E o copo que manda pra cima, tá? Ok. Boa. Tem que ter pego? Eu não quero ir. Tem queorder. Tem que tomar cuidado aqui. É suficiente. Serado um sozinho, comecei. Tem que ter pego. É isso? Tem que ter pego. Tem que ter pego. É isso? Tem que ter pego. não é o meu estilo de jogo não tem que aprender os cumbi dele aqui o louco dona mãe cara é tem que mandar e já já preparar para pressionar o botão ali cara a senhora com a mesa de presença Não! Não, não! 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 Não, não! Moe com estilo! Ganhado! 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 Eu sou um saúdo! Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Serviu pra alguma coisa? Não era essa a intenção, mas valeu. Encaixou perfeitamente bem. Oh, droga. Nani? Nani? Nani da fuck? Eu nem tô saindo ao alcance do ataque dele. Ah, meu Deus do céu. Nani? 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 Palhaço. Já era. Ui, eu não. Pô, cara. Eu não consegui. Eu não consegui esquivar com mais eficiência. Como que eu sempre achei essa esquiva do K-Dash meio lenta, velho? Com a parada dos outros lutadores, essa esquiva dele é meio... Meio lenta. Puta merda. Puta merda. Ah, meu. Nossa senhora. O Lê não encaixou o chutinho, cara. Foi. Né, foi. Gente, se o cara faz um combo errado, a gente faz a punição, cara. É sempre assim. The King of Fighters tem que ser desse jeito, cara. Se o cara cometou uma farofada ali, você... Manda super, cara. Eu sempre fiz isso, cara. Sempre que eu vejo alguém fazendo besteira aí, sem estar no alcance certo, eu mando super. Mas é claro, tem que saber se vai encaixar, né? Pode ser que às vezes o hitbox é mentiroso pra caramba e ele te acerta um soco, sem nem você estar chegado perto. Né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Atena. Eu te odeio. Eu te odeio, Atena. Eu te odeio. Boa. Não pegou ainda, hein? Não pegou ainda, não pegou ainda, não pegou. 2! 2! 3! 3! E até quando ela começa a encher o teu saco, ela não te larga mais, velho. 5! 2! 2! 3! Ah, não acredito nisso, que ela foi salva pelo... Que maldito, velho. Ela teleportou bem no meu sopa de novo, caralho. Fiz com o botão errado agora. Nossa, ela me prendeu agora. Ela me prendeu no cantinho da tela agora. Ah, ferrou. Calma. Foi! Pelo amor de Deus, vem sim. Caraca, como é chata, velho. Santa mãe de Deus, que personagem chata, cara. Tá louco. Vamos pro próximo aqui. Eu sou horrível de K-Dash. Não tô confortável jogando com ele. Pelo menos estamos perto do final já. Você é realmente humano? Nunca vi um humano atirar fogo dos seus próprios dedos. Esse planeta é cheio de humanos interessantes. Hum. Por que você não cuida do seu próprio... Do seu próprio... Ah, como fala? Por que você não cuida do seu próprio... Do seu próprio... Ah, como fala? Ah... Ah... Enfim. Tá, business. É... Ele falou ali pra... Quando a mulher falou que nunca viu humanos atirando fogo... Com as próprias mãos... Ele falou... É... Pra ela se meter... É... Não se meter nos assuntos dele. Aí ela fala... Você tá procurando pro professor Merink. Ele... Você me conhece muito bem. Quem é você? Ela fala... É... Nós ambos somos estranhos um pro outro. Ele... Você conversa demais. Vamos lutar. Tipo... Foi tipo... Foi a conversa mais aleatória possível, cara. Até fiquei confuso ali. Ai, meu Deus do céu. Foi bem latafuck essa conversa desses dois, velho. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok, tô mantendo até bem agora. Ai, ai. 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 Vamos ver se ele tem uma conversa bem nonsense com, 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 com o Jivatma também! Ok. Ok. Ah! Essa eu mereci. Ela vai merecer as também. Eita, pega. Eita. Foi tranquilo. Foi tranquilo essa. Você é um aluno. Eu preciso de gente mais forte para lutar. Espere. O que? Você ainda quer mais? Não é isso. Já que você está indo em diante, não ouse perder para ninguém mais. Não me perca. Você me faz rir. Eu não recebo ordem. O que é isso? Não é isso que é ideia. É isso, cara. Precisa falar desse jeito com a mulher? Precisa falar desse jeito? Nem o Iori foi babaca com ela? Como é que você tá sendo tão babaca assim, mano? Para de se esconder e apareça de uma vez. É difícil definir você como um lutador. Nossa. Então você é o organizador? Aham. E além de ser o seu oponente, também sou o organizador deste pequeno evento. Tá. Eu sou o Jivatman, líder da Kusiel. Hum, não vem mais conversa de alienígenas agora. Kusiel, Mephistópolis, que seja. Quem é você? Mephistópolis e Kusiel são apenas sub-operativos... São sub-organizações da Arganis que comandam esse planeta desde as suas raízes. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu realmente não me interesso. Então me diga, é você que abduziu o velho Makishima? O professor Makishima, você diz? Ele é um dos proeminentes intelectos de nosso planeta. Ele está trabalhando para nós. Eu não me interesso sobre ele. Mas meu amigo está preocupado com ele. Onde ele está? Ah... Você acha que nós iremos devolvê-lo assim tão fácil? Eu vou tomar isso como um não. Pela força? Muito bem. Seu corpo tem um grande valor como objeto de pesquisa. Possui um grande valor como objeto de pesquisa. Hum... Eu vou esmagar você. Assim, o K-Dash, ele tem um jeito muito estranho de se comunicar, né, gente? Tipo assim, não interessa quem ele é, mas quem é você? Não sei, não me interessa quem é você. Quem é você? Tipo... Tipo, ele tem um jeito muito estranho de se comunicar, cara. Ele é muito randão, velho. Eu acho que interpretaram ele muito mal nesse jogo aqui, cara. Se bem que no King of Fighters 15, ele também está muito mal interpretado lá, né, gente? Será que você tem, tá? Era pra ser minha vitória ali, hein? Se o cara não fizesse uma de bailarina e esquivasse do meu golpe ali, mano, é a minha vitória. Eu adoro, o pessoal sempre abre a guarda depois que defende o óculos aí. Pau, mano, as ideias, palhaço. Boa. Boa, 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 boa. Tá, eu achei que eu pudesse tesourar ele com um soquinho ali. Fui... Muito soberbo na minha parte pra fazer isso. Figa. Tá. Tentei fazer um negócio aqui, mas não deu muito certo, cara. Tentei fazer um negócio aqui, mas não deu muito certo. Pegue. Me joguei pra morte de braços abertos. Boa! 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 Boa, meu Deus! Morreu. Caramba, hein? Ei, vamos lá! Toma nas ideias! Ah, ele cai toda hora nisso! E eu caí nessa também, meu Deus do céu! Toma lá, palhaça! Meu Deus do céu! Não posso perder essa! Morre! Caramba! Seguimos, gente! Zeramos com o K-dash, finalmente! Você é muito bom! Quem poderia imaginar que eu pudesse ser derrotado por um mero terráqueo? Cala a boca! Apenas me diga, onde está ele? Você acha que nós iremos deixá-lo aqui para sempre? O que você quer dizer com isso? Você não me diga que... Não é apenas que o Ciel serve a Hades, nosso sindicato, é muito mais poderoso do que você sequer poderia imaginar. O que você quer imaginar? Hum... Que? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Não... Não! É? É! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É? Não entendi! Mas está bom. Você pode fazer isso, você irmão! Ohhh! Você é um grande lugar para mim! Não gostei do que nem fala que você quer dizer uma coisa! É... Você soou como se eu me importasse? E quanto a você? Encontrou o Dr., ou não? Não... Não... As coisas que eu sei são... Tá. Tá, tudo que eu sei já foi... Então, você tá me dizendo que você não sabe pra onde levaram eles? É, quando eu estava começando a fazer minha investigação, os prédios começaram a desmoronar. Você poderia ter aguentado um pouquinho mais, né? Segurado ele um pouco mais. E como eu deveria saber? Aqui vou eu de novo. Eu tenho a sensação de que eu estou me envolvendo em problemas desnecessários. Se você não gosta disso, então vai embora, cara. Você não precisa se envolver em qualquer coisa que eu queira fazer. Eu odeio todos esses problemas. Mas é melhor do que ficar entediado, eu acho. Santo Deus. Você não poderia ser honesto, pelo menos uma vez, na sua vida? Tá, uma coisa que eu havia perdido ali é... O Massimo começou a fazer a investigação e tudo que ele sabia sobre os cientistas... Acabou não sendo verdade e eles já haviam sido movidos, né? Antes de eles chegarem ali no final da batalha. Né? E o K-Dash, ele não quer... Ele tá pouco se ferrando com o que tá acontecendo. Ele só tá ali pra ajudar o cara mesmo. Né? Mas enfim. Né? Nossa, velho. Hiena, cara. Pelo amor de Deus. Ai, ai, pessoal. Ai, ai, pessoal. Ai, ai, pessoal. Depois disso, eu vou seguir para os personagens da Ikari Warriors, né? Ralph, Leona e Clark. E Armor Ralph também. Irei fazer eles quatro aí nessa sequência. Então, eu espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo aí. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs de The King of Fighters Maximum Impact. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que estejaram até aqui e nos vemos até a próxima. Falou! Falou!